Hello, hello, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. O cenário hoje vai ser no carro, pelo título, né? Acho que vocês já vão ficar sabendo, né? Então, gente, decidi parar o canal. Decidi parar, eu não sei se eu vou parar por algum tempo, tempo determinado, não tenho data pra voltar, sabe? O que eu tenho percebido esses meses é muita crise de ansiedade. Eu trabalho muito, gente, trabalho muito, muito. E eu não tô tendo tempo, eu não tô conseguindo desligar, sabe? Eu não tô conseguindo me desligar, eu não tô conseguindo descansar. Chega final de semana, às vezes eu quero, sabe? Ficar no off, gente. A gente tem uns dias assim que a gente quer ficar no off, com a vida mais afastada. E gravações, gravações, gravações. E olha que eu solto só dois vídeos na semana, viu? E eu tô percebendo que tá me consumindo, gente. A gente tá me consumindo de um tanto que vocês não têm noção. E tá chegando a um nível de muito estresse. A um nível de eu ficar, tipo, obrigada a gravar, sabe? Eu ser obrigada a gravar, ficar com aquele... Ah, eu tenho que gravar. Ah, eu tenho que gravar, sabe? Eu não quero passar isso pra vocês, sabe? E eu tô me sentindo assim, eu preciso me afastar, sabe? Eu preciso tirar um tempo pra mim. Pra mim... Eu não sei, igual eu falei aqui, eu não sei se eu pretendo voltar. Porque eu trabalho muito, gente. Trabalho de housecleaning não é fácil. Eu tô uma vida muito corrida. Eu tô com o meu processo de emagrecimento. Se eu não conseguir dormir bem, eu não consigo manter uma rotina legal nos treinos, na corrida. Vocês estavam percebendo, né? Que eu contei pra vocês. Que eu tô feliz, que eu tô correndo. E eu preciso de dormir. E a crise de ansiedade dos vídeos não tá deixando eu dormir. Então, eu tô... Próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. Isso tá me afetando muito, muito. Então, eu acho que eu preciso encerrar um pouco, sabe? Preciso parar esse ciclo. Vou continuar no meu Instagram, sabe? Tô lá no meu Instagram. Vou estar em tempo integral lá, 24 horas do meu dia, gravando sempre, sabe? Muito feliz pelo público que eu conquistei aqui. Eu tenho bastante gente que realmente gosta de mim. Eu fiquei impressionada. Impressionada. Chegamos na marca de 11 mil inscritos. É em pouco tempo. Pra mim, é pouco tempo, né? Tem muitas youtubers que estão aqui, ó. Há tempo e não conseguem crescer. Muitas, né? Eu tô conversando com as minhas amigas, mais íntimas, minha. Falando, explicando a minha situação, como eu estou me sentindo hoje, nesse exato momento. E todas me apoiaram. Tipo, não, sabe? Gente, não para, cara. É seu sonho, né? Você começou o Instagram, o YouTube agora. Você sabe que se você parar, o YouTube vai parar de te entregar por algum tempo. Você não sabe se voltar. Mas, ao mesmo tempo, a gente te entende, sabe? Te entende. Eu sei que realmente você precisa parar. Parar um pouco, desacelerar. Porque se você não parar, o seu corpo vai parar por você. E cheguei à conclusão, conversei com o meu esposo, conversei com a Jéssica, que edita os meus vídeos também. Acho que a melhor solução agora, no momento, é pensar em mim, gente, sabe? Desligar um pouco. Aí me perguntaram, né? Gente, por que você não grava só uma vez? Mas, né? Mesmo que está sendo só, se vai ser só uma vez, mesmo que seja só uma vez, mesmo assim, eu não consigo, gente. Eu estou atrapalhando. No meu trabalho, às vezes, eu gravo um pedaço ali, um pedaço ali. Mas, depois que eu desligo a câmera, eu tenho que correr para cá. Desculpa a palavra. Eu tenho que correr para caramba para dar conta do meu trabalho. Eu tenho que rebolar para dar conta do meu trabalho depois que eu desligo as câmeras. Ali no meu trabalho. Aí cheguei em casa, é menino. Aí, às vezes, eu tenho que fazer mais, tento fazer mais rápido as minhas coisas para me tentar deitar e descansar. Eu não estou conseguindo fazer isso, gente. Eu estou conseguindo, porque, geralmente, as gravações têm sido entre ali segunda, terça ou quarta, meio final de semana. E, às vezes, eu quero ficar no off. Sabe quando você quer ficar no off? Off de tudo, da vida. Aí, não tem esse momento porque eu tenho que gravar. E eu estou me sentindo obrigada. Estou me sentindo, na verdade, na obrigação de gravar. Não estou nem sendo por espontânea vontade. Ah, porque eu quero gravar, porque eu estou com vontade. Está sendo... Realmente, está sendo obrigação a gravar. Eu ter conteúdo para mostrar. Está sendo, tipo, isso. Uma obrigação. Eu não quero me sentir assim, obrigada. Eu acabei de finalizar um vídeo que vai subir. Esse vídeo para vocês vai subir na sexta-feira. Eu acabei de finalizar um vídeo hoje que vai subir na quarta. Você está vendo que correria? Hoje eu fiz seis casas, gente. Nossa, nós fizemos, né? Sozinha não, mais duas, né? Nós fizemos seis casas. Estou assim esgotada, estressada. Não preciso de um tempo para mim. Não consegui ir para a academia hoje. Porque não sobrou tempo. Realmente não sobrou tempo. E eu acho que eu faço coisas até demais, né? Não tem muito o que fazer, sabe? Estou realmente, né? Desabafando com vocês. Eu não estou triste, sabe, gente? Eu não estou triste, não. Estou contente. Porque eu alcancei muita gente. Que eu sei que através dos meus vídeos muita gente ficou feliz. Muita gente me conheceu. Eu conheço uma parte da Jampson. Eu incentivei muitas mulheres. Eu recebi muita mensagem. Incentivei muitas mulheres. E eu estou feliz que eu fiz alguma coisa de boa, né? Nessa vida, né? Brincadeira. Que eu fiz alguma coisa para vocês. E eu espero que vocês entendam. Quem quiser realmente me acompanhar, eu vou ficar lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram passando aqui para vocês. Eu vou ficar lá no meu Instagram. Lá eu gravo 100%. 24 horas do meu dia. Lá é mais fácil. Lá eu acho mais fácil. Porque, ai, gente, mas você está falando de gravações. Mas também está lá no Instagram e está gravando. Gente, é muito mais fácil. Porque é um videozinho. É um stories de um minuto. E às vezes até menos de um minuto. Porque é aquilo que você quer mostrar ali na hora. Não sentindo a obrigação de começar um video. 6 horas da manhã com a tela totalmente virada para você. 24 horas. Ai, eu vou fazer um negócio aqui. Ai, gente, eu tenho que mostrar isso aqui. E no decorrer do video, gente, acaba acontecendo coisas que deixam a gente chateada, frustrada. Ou às vezes briga com o marido. Ou às vezes... Você está chateada. Você não está em um bom dia. Que não é todos os dias que eu vou estar feliz, contente. E eu não estou parando por causa de hate. Por causa de mensagens necessárias. Porque eu estou sujeita a isso. Eu estou realmente sujeita. Quando eu abrir esse canal, a gente começa a mostrar a nossa vida. A gente está sujeita a receber várias mensagens. Mensagens positivas. Mensagens negativas. E a gente tem que lidar com isso. Sobre os comentários, eu estou super tranquila. Já... Tipo assim, eu leio o comentário. Cara, se eu quero debater, vou lá e debato. Se eu não quero debater, deixa eu ali. Deixa o comentário para dar engajamento. Que é assim que a gente vive. De engajamento. Mas não é sobre os comentários. É sobre mim mesmo. Igual eu falei para vocês. É sobre mim. Eu, Jeff, não estou me sentindo bem. Para continuar gravando para vocês. Preciso de um tempo para esclarecer minha mente. Descansar das telinhas. Descansar das gravações. Eu estou empurrando essa decisão, gente. Desde o mês passado, eu estou empurrando essa decisão. Sabe? Estou pedindo muito a Deus. Deus não dê força. Deus, eu preciso parar com o canal. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, né? Vou parar um canal que já está monetizado. Vocês sabem que eu sou monetizada. Mas eu não ganho o suficiente, gente. Eu não ganho o suficiente. O YouTube não consegue pagar as minhas contas. E em decisão lá sobre tudo isso, né? Que eu estou falando para vocês. Eu decidi parar. Decidi parar. E chegou ao fim do canal. Nossa, eu cansei tantas pessoas legais, né? Eu tento responder vocês. Mas chegou uma hora que eu não estou conseguindo responder. Vocês estão percebendo, né? Não estou conseguindo responder vocês mais. De tanta mensagem que eu tenho para responder. Tanto aqui no YouTube, tanto lá no meu Instagram também, tá? Não está fácil. Não está fácil lidar com as duas redes sociais e trabalhar esse tanto que eu estou trabalhando, gente. E eu preciso cuidar de mim. Preciso estar com a mente boa. Se a minha mente não estiver boa, se o meu psicológico não estiver boa, a minha dieta não vai andar. Meus treinos não vão andar porque eu vou estar afetada. Se a minha área emocional estiver abalada, não consigo fazer nada. E às vezes, gente, eu mostro ser tão durona. Eu mostro ser tão alegre. Eu estou com um sorriso no rosto. Faço isso, faço aquilo outro. Mas às vezes eu preciso, sabe? Preciso me olhar mais. Preciso me olhar mais um pouco. E tudo nessa vida tem um preço, né? Tudo nessa vida tem um preço. E a gente paga por ele, né, gente? Paguei por ele esses vezes todos. Eu creio que agora vou ficando afastada mais um pouquinho. Vou ficar mais tranquila, pretendo. E muita crise de ansiedade, gente. Muita crise de ansiedade. Eu acabo de finalizar esse vídeo. Quando eu vou deitar para dormir, a minha cabeça fica. Amanhã tem isso, isso e isso. Amanhã você levanta cedo, você pega o telefone, você grava essa parte, você grava aquela outra parte. Você grava tanto, tanto, tanto. Aí você começa, encaixa aqui, encaixa aqui. Aí você termina as casas, você volta para casa, tem academia, tem dieta. Você tem que fazer seus treinos. Você tem que cuidar disso, cuidar de menino, cuidar das coisas de menino. E aí a minha cabeça... 24 horas. 24 por 48 que fala, né? Dois dias direto. Eu parei para pensar. Eu falei, não. Eu preciso. Eu preciso parar. E chegou a hora, gente. Chegou a hora. Eu preciso parar. E eu vou encerrar o canal, sabe? Vou encerrar as gravações. E que nem eu falei ali, eu não sei se eu vou voltar, tá? Se eu vou sentir vontade de voltar daqui a uns meses. O canal vai ficar aí. Né? A gente não perde o canal. E a gente precisa, se a gente querer voltar. Mas tenho muitos planos pela frente, futuramente, né? Quem sabe. E eu preciso. Preciso cuidar de mim. E espero que vocês entendam. Olha, beijo, beijo no coração de cada pessoa, gente. Cada uma. Vou até emocionar agora. Cada uma que, sabe? De alguma forma. O meu vídeo atingiu você de alguma forma pra vida. Pra incentivar vocês a fazerem algo melhor pra vocês. Cara, olhar pra mim e falar... Vocês têm noção, gente? A pessoa manda mensagem pra mim e fala assim... Jennifer, você me incentiva, Jennifer. Eu acordo quando os seus vídeos... Quando é o dia dos seus vídeos, eu fico emocionada. Eu tô te esperando, Jennifer. Quando eu abro as mensagens, eu vejo isso. Eu falei... Caraca, olha o tanto de gente que gosta de mim, velho. Eu nunca imaginei que eu poderia gostar de tanto... Tanta gente poderia gostar de mim, né? Mesmo do outro lado da tela. Não me conhece pessoalmente. Não sabe da minha vida. Mas tá ali, sabe? De algum momento. Olha pra mim e fala... Poxa, eu gosto dessa pessoa pra caramba. E ela me incentiva. Ela nem sabe. Ela nem sabe de mim. Nem sabe da minha existência. Mas ela sabe o tanto que eu admiro aquela pessoa. E tipo... Eu imaginei esses dias... Esses dias eu tava falando pra Lele. Lele. Caraca. Tem tanta gente que gosta de mim. Tanta gente. Eu aconselho tanta gente. Ela assim, Jennifer. Você aconselhou muita gente. Você sabe? Você tem um brilho. Os seus vídeos trazem um brilho pra pessoa. E eu te admiro. Lele também falou pra mim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem com um beijo no coração. Quem gostar de mim, quem tá aqui, que gosta de mim, vai pro meu Instagram. Que eu vou estar lá todos os dias, tá? O canal vai parar. Mas o meu Instagram não. Vou continuar postando lá no Instagram, tá? E espero vocês lá, ó. Um beijo no coração de vocês. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, sabe? Eu tô... Eu tô... Eu tô liberta, sabe? Tô liberta de algo que eu estava presa. Sabe quando você tem que tomar uma decisão? Era isso. Eu precisava tomar uma decisão. E... Infelizmente, chegou a hora. Chegou a hora dessa decisão que eu tomei. Ser levada adiante. Não tô triste, né? Porque o canal parou. Mas é porque realmente eu preciso olhar pra mim mais um pouquinho. E... É isso, gajo. Eu já conversei demais. Beijo.